Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V E hoje nós estamos de uma forma diferente, podemos dizer assim Estamos hoje em um servidor com LSPDFR desenvolvido pelo G Gamer Fala aí G Gamer Opa, tranquilo? É o G Gamer aqui galera, depois de tanto tempo sumido apareceu Já apareceu trazendo novidade Então galera, servidorzinho feito pelo G Gamer, logo logo a galera toda vai estar em peso aí com nós gravando, beleza? Vamos tentar voltar aquela galera, né G Gamer, de antes, né? Voltaram aos tempos do GTA IV, né? Que nós fazemos aqueles patrulhamentos tudo da hora Só que agora é no GTA V, né? É isso aí E G Gamer, você quer falar um pouquinho do server aí? Como foi desenvolvido? O que está usando? Então, o servidor está usando um mod bastante conhecido por parte, não sei também, de alguma galera brasileira E principalmente pela galera americana, que é o 5PG Que é basicamente um LSPDFR online Onde cada pessoa consegue ter a sua unidade Pegar a viatura e responder a ocorrência juntamente com outros players no mesmo servidor Tem também a grande função de poder usar o computador da polícia O computador da polícia é sincronizado para tanto para a pessoa que está jogando tanto para os outros players E é isso Tem bastante ocorrência como o LSPDFR normal É simplesmente uma versão online do LSPDFR Claro que tem algumas restrições, tem alguns pequenos bugs, né? Porque é uma coisa online Mas é bastante divertido e jogável e super interessante É, verdade E bom, sem perder tempo, vamos lá iniciar daquele jeito antigo Na verdade, galera, nós já tínhamos gravado aí o começo do vídeo Só que eu esqueci de captar o microfone E vamos lá 011 iniciando o patrulhamento QAP-QRV Como antigamente, 051 iniciando o patrulhamento QAP-QRV total da rede positivo Positivo Estou querendo cortar aqui Estou querendo subir ali para aquela Oh, está aqui o guinche Você viu os guinches? E a turinha bonita, ó Nós colocamos no servidor Claro que o servidor não vai ser aberto para todo mundo, beleza, galera? Infelizmente, porque sabe como é, né? A galera ama destruir a diversão de outros, né, LG Gamer? Exatamente, o servidor de momento é privado, está com white list Portanto, não adianta tentar entrar no servidor porque não vão conseguir É, e infelizmente, como o servidor ainda não tem um... como podemos, G Gamer? Uma host própria, né? Uma host, exatamente Então nós não vamos soltar o servidor aí para a galera entrar, tal, essas coisas Porque qualquer coisa não vai prejudicar um computador de terceiro Vai prejudicar o computador nosso mesmo, né, G Gamer? Exatamente, o servidor é ligado quando nós está jogando É Basicamente como antigamente no GTA 4 Nós criávamos uma sessão e jogávamos E jogávamos Agora o servidor é ligado quando nós está jogando Quando nós deixa de jogar, desliga e pronto É isso aí E vamos lá E obviamente tem a white list para só entrar quem nós quer no servidor É, porque se o servidor estiver aberto, outra pessoa vê, pode entrar Então nós fizemos uma white list aí Vamos lá Caiu a ocorrência aí, você pode ir Que da hora, hein, velho Oh, tocou uma carreira de vários indivíduos armados aí, positivo? Opa, positivo Um tiro até entre gangues Ah, galera Acho que tem uma QTI Positivo, 011 a QTI Uma limitação aí é o ELS, beleza? Do 5M, vocês podem ver que o FPS cai Mas não é porque o jogo está pesado É o ELS mesmo que causa essa queda de FPS Infelizmente é um problema do ELS e do 5M É que ele é muito mal otimizado E tira bastante, tira alguns FPS Isso Cuidado que o... é... Eita, está aqui, cuidado É esse grupinho aí Grupinho aí na rua Cuidado É aqui na área, aqui, ó É, tem umas pessoas paradas ali Vou puxar Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Tá com a mulher atirando em mim ali A mulher atirando em mim ali Melhor que é esse grupinho aqui Amor, essa é a armada ali Puxou Eita, já tomei na cabeça A unidade quase apareceu agora que cê chegou aqui, que cê retornou, apareceu de novo, que cê entrou na ocorrência Cara, ô, já recebi Group Goon aqui Essa aqui já vou dar código 4 Positivo Nem precisa de ML Não, aqui é Fica aí É de boa Não aconteceu nada, ninguém viu nada Como os velhos tempos, ninguém viu nada, não aconteceu nada Aqui não tem corrigidoria mesmo É isso aí Dar aquele barra fixo na viatura Tá tranquilo Bom, eu vou patrulhar pra esse lado da esquerda Qualquer coisa Tranquilo, então eu vou reto aqui Beleza, qualquer coisa Eu informo aí Já marquei os blips É um maluco de capacete andando de bike Que velho Copom, exército continuo informe, nesse momento a QTI aí da van sequestrando um cidadão aí, positivo? Positivo, 011 é caminha, QTI Tô tão enferrujado que... Passando aqui o Vanilla Unicorn, positivo? Passando o Vanilla Unicorn, cortar a direita e entrar na rodovia aí, positivo? Positivo Olimpícico 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 Sair na saída da Los Santos Custom Visual da van, hein? Tá em fuga Tá em cima, né? Negativo Tá em fuga Sim, na rodovia agora Entrou na rodovia Passou a DP Eita! Tá na rotatória Nossa, tô ouvindo os tiros Esse cara tá de metralhadora atirando em mim Que bosta aqui, né? Toca a direita aí, Tinex Isso, toca a direita aí e sobe a rotatória Positivo Tá sentido Sandy Shores agora Esse cara tá atirando de dentro da van? Tá, tá, tá Caramba Por isso que eu tô afastado pra caramba Tá metendo chunga em mim Eita, caramba, furou o pneu Visual da aventura sua Essa van aqui? Não Não da frente Van de palhaça Van de palhaça Tá atirando Ai, o caminhão me fechou Quase bati Tá na frente, ó Visual Eita! Nossa! Cuidado, cuidado Tá fortemente armado Nossa, velho Muito tiro Tão de fuzil Esse cara vai detonar a viatura Vou pegar aqui Cover do guincho Vou tentar furar o pneu deles Vou falar que nem passa pra se aproximar direito Abriu Matei um, matei um Matei o que abriu a porta Era o que tava atirando de fuzil Esse aí Agora tem que parar a van É, eu acho que tem que tomar cuidado pra não matar a vítima Se já não morreu, né? Não, não, não Tá com as mãos no norte Se aproximar, você vê A vítima Verdade, verdade Positivo Ah, tá vazando combustível Ela vai parar Ela vai parar Não pode atirar agora Cuidado, se atira Tá rebendo, tá vando Rodou, 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 rodou Vai quebrar, vai quebrar Tá vazando combustível demais Tá É aquela tentação de dar um tiro nesse combustível Vai parar, vai parar Vai, 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 vai Vai parar Vai parar Desce Não Deita Acompanhamento a pé Você vai pegar ele? Eu vou tirar a vítima Ah, então vai, vai, vai Eu vou lá pegar o maluco Tiro 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 de aviso pra ele Tô mandando a vítima sair do carro, hein? É Oh, a vítima tava com uma faca aqui Vou prender, Gigan, a vítima tava com uma faca Pode prender Joga o grama Pode nem ser vítima essa aí É, então Tá detido aqui, hein? Stop Perdeu Capa Oh, soltei Soltei a gema do maluco É Copa 1 na mão aí, positivo? Positivo Olha aqui pra cima, meu tínico Aqui, eu também Olha aqui o engraçadinho que tentou dar fuga Olha ele aqui Olha aqui Ah, então vocês é engraçado Vocês gastam de mim até a fuga Puxar os VTR aqui pra fechar a estrada aqui Peste, vou chamar um... Só dá uma limpeza aqui nos NPC Positivo Aí Vê se desapareceu pra os seus NPC Chamei aqui um transporte já, positivo pra esse Positivo Tem que chamar o coroner pra esse aí, tem o IML Ah, verdade Ó, o carro aqui tava com o registro inválido Vou chamar aqui o IML Depois que chamar o IML eu vou... Tem uma lanterna aqui, deixa eu ver Ó Esse aqui também foi o que atirou em nós Esses dois engraçadinhos aqui IML tá vindo aí Aí, ó Chegou o IML E tá vindo o transporte ali que eu chamei, ó Da nossa esquerda Eita Eita, eita Vem do jeito do GTA IV Igual assim Igual assim Igual assim, galera Atividade de tiro, hein Vou chamar um Rinch Ó Tá ouvindo? É aqui na frente É aqui na frente É aqui na frente, porque é Rio Eita caramba, a luz dispara tudo Eita 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 Cuidado, hein Tem alguém Lá embaixo, lá, ó Eu tô dando single, ver se eu acerto nele aqui Ah, galera, se apertar o K, ó Cê muda pra single É só Ó o outro correndo lá, ó Com roupa de preso Derrubei Ó o motoqueiro aqui Tá andando uma de louco Olha a treta Eles tão atirando aí O meu mapa O meu mapa tá cheio de blipzinho Da treta que deu aqui Depois dá pra limpar o fardamento no treino no Tinex Uhum É lá no player options, clean player close Ó correndo lá no meio do mato Eita, derrubei Tomou Tomou Corrigidorinho não viu nada Ninguém viu nada Ah, era criminoso, tava junto Tomei uns tiros na bunda aqui, ó Tava com marca de tiro na bunda, meu carinha Os ID Olha lá as marca dos furinhos na bunda O meu tá com furinho nas pernas Tô sem nenhum no colete É Nossa, cê pra mim tá no colete E Não, em mim veio um monte de tiro Cê, pra mim tá todo furado no colete Vou dar code 4, hein Vou tirar uma frente pra mandar você ver Tira aí Pera aí de frente Pera aí, deixa eu tirar o armamento E aí Galera, agora é o seguinte Os vídeos só vai ser assim, ó Quando o G Gamer tiver e falar Vamos jogar, eu gravo vídeo de polícia Agora animou voltar Desse nosso jeito que é da hora, cara Ixi Alguma coisa, algum acidente ali, ó Na Rota 68 Sim Tá aparecendo um blipzinho ali Broken down vehicle ali pra mim Será que é o mesmo que eu aceitei aqui? Ah, na Rota 68? Não, Rota 68 é lá em Sandy Shores Ah, é longe? Hmm Não, é muito longe daqui Não, senão eu dou QTA nela É É Quanto você entrar na viatura Você vê no GPS Tem uns 3, 4 Salvo eu A sua tá ali atrás Se quiser trocar de VT aí Dá vontade É, não, vamos fazer esse vídeo hoje com ela Então, bora Vamo ver Vamo ver Vamo ver 7KM Gamer Ixi Ixi Muito longe Da QTA nela Ó que top Bom Depois também podemos fazer um dia de ambiental também Que tem as que rios de ambiental Verdade Lá em Paleto Bay Lá em cima Verdade Ó, vamo parar aqui Eu vou encerrar esse vídeo E... Aí nós grava outro Faz parte de bater com a viatura, né? Ah, é É GTA, né? Ô, tô com o Silt Bels Bom, galera, então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido aí, ó Matando a saudade do GTA Daquela de patrulhamento padrão com a galera E é isso aí Então, espero que gostem Até a próxima e fui! Põe a no dedo no seu nariz Põe a no dedo no seu nariz Põe a no dedo no seu nariz